E essas próximas salas, depois de vocês matarem os imperadores, né, serão bem complicadas, né, são vários packs de mobs, né, são vários desses mobs assim que andam em packs de 5, e esses packs vão ser diferentes uns dos outros, né, aleatório. O único lacaio que sempre vai ter vai ser esse campeão, né, o grandão ali, que tá ali no meio, vai ter sempre um dele, mas os outros quatro vão ser aleatórios entre dois tipos de mobs, né. Vamos lá, prioridade desse pack vai ser matar esse lacaio que se chama Matamente Esquirage. Ele tem uma habilidade, a habilidade mais chata dele vai ser se causar insanidade, que vai dar um controle mental, né, em um jogador aleatório, esse jogador vai ter, vai atacar mais rápido e causar mais dano, vai ficar mais rápido e tal. E ele vai atacar os aliados, então basta que os magos deem polimorfia, né, que é o principal, os magos tem que focar em dar polimorfia, ou o bruxo ajude a dar medo naquele jogador, né, por um tempo. Mas o importante é que os magos deem polimorfia, porque ele vai ficar muito tempo ali, vai ser o tempo de acabar, né, são 10 segundos, assim que acabar os sacerdotes podem tirar aquela polimorfia para dissipar a magia, né. Segunda habilidade dele, na verdade ele tem duas habilidades de dano, né, a sort mental, que vai ser canalizado em um jogador, não causa muito dano, mas é bom que o jogador se cancela. Essa habilidade pode ser cancelada, quando está sendo conjurada, né, então é bom que algum DPS, um ladino, alguém, né, consiga tentar cancelar isso, porque vai ajudar bastante. Mas o dano é pouco, né. O que vai dar mais dano vai ser impacto mental, que vai escolher um jogador aleatório na raid e vai dar esse impacto mental, vai dar bastante dano, né, imediatamente. Então tem que ver, né, quem está sendo algo disso para curar, não deixar os jogadores ficarem com pouca vida para não morrer por um impacto mental desse. E por último, quando ele morrer, ele vai dar essa habilidade de usar ele mana, em todo mundo que estiver próximo dele, todo mundo que estiver próximo desse mob, né, vai não só perder bastante mana, né, vai ser removido bastante mana, mas também vai tomar um medo, né, uma habilidade de medo, vai tomar um fear em área, em todo mundo. Então esse móvel, quando ele estiver próximo de morrer, certo, todo mundo tem que sair de perto e o tanque tem que tentar puxar ele para longe, né, que aí impede de curandeiros, todos os casters, né, perderem mana e tomarem esse fear, né. E se puder, é claro, é bom durante essa luta inteira, a gente vai ver porque também o campeão vai ter outra habilidade de medo, durante essa luta inteira, os xamãs terem o tópico ali de tirar, né, o efeito de medo, e os paladinos também usarem o buff dele de... o fio arde, né, que tira também o efeito de medo. E os guerreiros, eles têm raiva incontrolada, eu acho que esse é o nome da habilidade, que ela vai... deixa imune, né, a efeito de medo, então isso também é importante que os guerreiros fiquem, né. Essa luta toda vai ter um problema, assim, também com medo, né. A segunda prioridade, depois de matar esses, né, vacaios, a segunda prioridade vai ser a matadora, a kirage, que é essa aqui. Ela tem duas habilidades de dano, cutilada, ou seja, ela ataca todo mundo que tiver num cone na frente dela, então ela vai ter que ser tancada com o tanque de costas pra parede, certo, ela virada pra parede e todo mundo batendo nas costas dela, todo mundo que atacar de perto ataca nas costas dela, né. E ela, de tempo em tempo, vai dar um redemoinho, certo, que vai dar o dano em área, vai pegar em todo mundo que estiver próximo. Se puder, o pessoal afastar, se o dano estiver muito alto, né, tenta se afastar quem estiver muito próximo e tal, e deixa só quem ataca de longe, né. E ela tem uma habilidade de repelir. Se eu não me engano, essa habilidade de repelir, ela tira ameaça, certo. Então, além do tanque ter que, né, tancar ela de costas pra parede por conta da cutilada, por conta do repelir também, porque ele vai jogar pra longe, certo. E se ele bate de costas na parede e volta, imediatamente já pode usar alguma habilidade de provocar, porque ele vai perder a ameaça, né, já joga uma habilidade de provocar e começa a gerar de novo ameaça. Então, sempre que rolar esse, acontecer, né, esse repelir, todo mundo que estiver atacando, tenta dar uma pausa ou trocar de alvo, né, ir pra outro, esperar o tanque, né, gerar ameaça de novo, poder matar. Mas ela não demora muito pra morrer, não. A raid de 40 jogadores vai ser rápido, focando em um mob por vez, né. O problema maior, acho que vai ser essa organização de focar em um e outro. E por último, ela tem a habilidade de brado de batalha, que ela, na verdade, ela tem mais uma habilidade. Ela tem um brado de batalha, essa aqui, que vai aumentar, né, o poder por 30 segundos dela e tal. Ela vai usar durante a luta. E por ela ter esse repelir, ela tem a habilidade de sair, né, do tanque e ir pra outras pessoas da raid. Tem que prestar bastante atenção, porque pode ser que ela entre, use esse brado de batalha e comece a usar a redemoinho e dar dano em muita gente, né, e levar alguns jogadores. Então tem que prestar bastante atenção, ter essa comunicação. Por último, né, ele tem frenesi, que ele vai entrar num estado de enfurecido, vai atacar 150% mais rápido, né. Só que, como é um frenesi, pode ser removido por caçador. Então a gente vai ter não só o tanque tancando ali, né, como também um caçador próximo pra tirar com o tiro tranquilizante. Eu acho que é esse o nome, tiro tranquilizante, não sei se não me engano. Que é aquela habilidade do caçador que tira, né, efeito de frenesi quando os moços estão enfurecidos. E sim, quando ela estiver nesse frenesi, ela vai ter uma habilidade de silenciar jogadores. Então é por isso também que ela tem que estar ali bem longe dos corandeiros, dos magos, bruxos, né, por conta dessa habilidade de silenciar. Se ela estiver próxima, ela vai começar a usar essa habilidade, é assim que ela tem mesmo. E a última, o último mob que você quer matar é esse campeão. Vai ter um só, né, o tanque vai também estar tancando ele virado pra parede, né, de costas, por conta dessa cutilada, ele dá dano em todo mundo na frente, então todo mundo ataca nas costas dele, o que já é comum. Ele também vai ter repelir, então outro motivo pro tanque ficar de costas na parede, né, encostando ele ali na parede. E ele tem esse brado intimador, que vai, né, o segundo efeito desse pack aí, que vai dar medo, um efeito de medo. Vai dar esse efeito de medo em todo mundo que estiver próximo dele, certo? Então o totem de xamã é importante, porque tira medo, a habilidade do paladino de tirar medo também é bem importante. E os guerreiros, se puderem, usam raiva controlada, que ela vai deixar imune a medo também. Vai ser bem importante, né? Porque se pega isso no tanque e ele vira em outros jogadores, pode ser que ele acabe matando alguém, né, que seria necessário isso. Por último, ele tem vingança, que vai ser também uma... ele vai ficar enfurecido, né, e tal, quando ele estiver com pouca vida, não me lembro o quanto agora de vida, acho que 20%, algo assim. Ele vai entrar no estado de vingança, é 10% ou 20%, mas como é uma magia, essa habilidade em específico é uma magia, os sacerdotes têm que usar a habilidade de dissipar magia, certo? Vai ter que remover esse buff dele. Assim que entrar, tem que ter uma comunicação, né, tá com vingança ele. E aí os sacerdotes imediatamente tiram essa habilidade, porque ele vai causar bem mais dano, né, se você pode impedir que isso aconteça, né, é sempre bom. E além desse pack que eu comentei, a gente vai ter um mais pra frente, depois que você limpar a primeira sala, logo no início da segunda sala, você vai ter esses packs aqui, que é com o Anubisate e com esse obsidiano, né. Primeiro vamos falar do Anubisate. Ele é... também, né, todos os Anubisates que a gente viu até agora, ele tem uma habilidade que é aleatória às habilidades que ele vem, né, você vai ter que descobrir. Mas esse daqui, em específico, ele sempre vai ter a mesma habilidade, todos, que é 9 de fogo, certo? Ele vai dar dano de fogo, ficar dano de fogo de tempos em tempos em área ali, certo? Então, isso todos vão ter, já tenho isso em mente. Aí as habilidades aleatórias desse daqui vão ser diferentes. Ele vai ter... ou ele vai ter raízes em retantes, que vai prender um jogador, não causar dano por alguns segundos, ou vai ter medo, né, um efeito de medo. Então, novamente, volta ali, né, xamãs, paladinos e os guerreiros têm que ter essa habilidade já na palma da mão ali pra impedir, né, de tomar esse medo, impedir. E... ou então eles vão ter essas duas habilidades. Númen de poeira, que vai reduzir a chance de acerto do... né, daqueles jogadores que sofrerem isso por 12 segundos em 85%, vai reduzir, ou esse silêncio que vai pegar em jogadores que estiverem longe, né. O que é bem tranquilo, dá pra remover isso, né, dá pra ser removido, então é bem tranquilo. Não... não... não tem muito problema, né. Acho que o maior problema desse pack aqui não vai nem ser o... é, esse Anubisat, né, que não é tão comum, porque os Anubisat geralmente são bem fortes. Esse daqui dão bastante dano, né, e tal, mas as habilidades dele não são muito fortes. O problema maior aqui vai ser esse Anubisat, porque eles têm... é, eles têm cotilada, né, então tem que ser tancado de costas, é, novamente, vão ter que ter dois tanques, né, ali. Três tanques, no caso, um pra Anubisat e um pra cada desses Anubisat. Eles vão ter que tancar ele de costas, virado pra parede, né, e tal. É, eles têm a habilidade de drenar mana, então, é, de tempos em tempos, não lembro quanto tempo, eles vão ficar, é, removendo mana de jogadores aleatórios, certo, e vão começar a encher a mana dele. E eles têm que ser, é, utilizado habilidades de remover mana dele, né, de consumir mana, que o bruxo tem, então o bruxo vai ter que focar em remover mana desse Anubisatiano. Sacerdote também tem a habilidade de remover mana, e caçador vai ter que usar, é, também sua habilidade de remover mana. Os três, ao mesmo tempo, todos tentando remover a mana o mais rápido possível, né, que vão ser dois desses, então vocês têm que separar ali direito pra não deixar nenhum dos dois usar a última habilidade, né, que é anular, e você vê que é 50 mil de mana que eu preciso, né, então vai demorar um pouco, se eu não me engano ele enche ali de 5 mil a 6 mil de mana a cada 5 segundos, algo assim, né, eu não lembro direito, mas assim, demora um pouco, e dá pra você segurar o máximo de tempo essa habilidade até, é, até que você consiga matar ele, né. E essa última habilidade dele, se ativar, praticamente vai matar sua raid inteira. Essa habilidade ele vai remover todos os buffs de todo mundo, né, todos os buffs que toda sua raid tiver, ele vai remover e vai colocar todo mundo no ponto de vida. E aí junto com aquele, é, né, com esse Anubisat aí que vai ficar dando esse dano em ar em fogo, né, vai, praticamente vai matar sua raid inteira e aí acabou. Então não pode deixar, a prioridade é matar esse obsidiano, foca em um rápido, né, foca em outro rápido e aí depois mata o Anubisat, que ele é bem tranquilo, né, como eu comentei. E aí depois de muito tempo matando todos esses mobiles, né, e tal, com muito cuidado, vocês finalmente chegam na sala do ouro, que vai ser o próximo. Você vai ter, chegar numa área que você vai ter que escolher a esquerda ou a direita, você vai primeiro a esquerda, que você vai chegar nessa área do ouro, né, a direita você vai até o Kutu. E tem raids que pulam o ouro, mas provavelmente de início, pelo menos, eu acho que todos os raids vão fazer. Então vamos lá. Assim que você chegar no ouro, vocês vão ver, né, aquele, meio que uns, umas pedrinhas ali se mexendo lá no meio, né, aquilo é o ouro, é aquele que tá embaixo da terra, certo? Então já saibam que assim que vocês chegarem próximos, ele vai emergir ali, né, e vai começar a louca. Então, basicamente, vai todo mundo pra perto, certo? Assim que chegou perto, ele vai emergir. E imediatamente quando chegarem ali, a gente vai ter que ter em mente que o ideal é que, né, quem tá de longe ali, os curandeiros, e quem ataca de longe, a gente tente ficar um pouco separado do outro. Isso vai ser importante mais pra frente. Imediatamente quando chegou aqui, a gente tem que ter um tanque, né, o tanque principal, pegar ele e já virar de costes pra raid. Isso a gente também vai explicar a habilidade, né, porque é disso. É importantíssimo, né, que ele vire de costes pra raid o ouro, e que todos os jogadores fiquem pelas costas dele. Não pode ficar do lado nem na frente do ouro, certo? Todo mundo nas costas. Até quem ataca de longe, fica nas costas, certo? Então vamos lá. A primeira habilidade vai ser Barredura. Barredura, ela vai lançar o jogador que tá com maior ameaça, o tanque que tá sendo alvo dele, vai lançar pra longe, e o tanque tem que imediatamente usar Interceptar pra ir pra perto, de volta, certo? Então o tanque usa Interceptar. O tanque, se for Druid, o tanque também tem uma habilidade de Interceptar que vai imediatamente pra perto, né? Então, assim que sair, chegar na distância, né, porque tem uma distância mínima ali que você precisa pra poder usar Interceptar. Então assim que você for sofrer essa Barredura, já fica ali apertando, né, a habilidade de Interceptar, porque você vai ser lançado pra longe e vai imediatamente e já começa a atacar de novo, né? A segunda habilidade vai ser Impacto de Areia, que é essa habilidade mais chata dele. Ele vai dar um dano em 180, certo? Ele vai pegar em 180, em quem estiver próximo dele ali, não sei quanto, né, é o alcance, mas enfim. Ele vai bater em 180. E é por isso que todo mundo tem que ficar atrás, né, até o tanque secundário tem que ficar atrás. Por quê? Isso vai causar dano somente no tanque principal, né? Isso vai ser bom porque vai ter que curar só um jogador, né, por causa dessa habilidade. E também porque essa habilidade vai tirar a ameaça do tanque, certo? Então assim que ela terminar, o tanque principal vai ter perdido a ameaça. Então o tanque secundário vai ter que substituir, certo? O tanque secundário vai entrar na posição onde estava o tanque primário, né, o principal. o tanque principal vai pra essa outra posição. E aí ele volta o tanque lá, né, o tanque principal gerar a ameaça e o secundário ali gerar a ameaça pelo menos um tempo. E aí aconteceu de novo essa habilidade, repete, né, troca o de lugar de novo e tal. E agora a gente vai pra a fase que ele emerge, né, que ele submerge, no caso, né, que ele, é... ele entra na terra. Então ele vai entrar na terra e vai começar, né, aquela mesma... aquelas mesmas pedrinhas ali do início, né, ele vai entrar na terra. E aí que ele vai começar uma habilidade chamada tremor, que é onde ele tá, onde ele estiver, né, onde ele tiver essas pedrinhas, ele vai estar causando dano, bastante dano em todo mundo que estiver naquele lugar, certo? Então é por isso que todo mundo vai ter que se afastar, né, e ele vai continuar andando, né, pela sala, ele vai ficar andando pela sala pra lá e pra cá, nesse submergido aí, todo mundo vai ter que ficar se afastando. e o ideal é que todo mundo se afaste uns dos outros também, né, não saiam todo mundo pro mesmo lugar, né, por quê? Porque depois, né, que ele terminar esse tremor, ele vai ficar andando com o outro e vocês escapando, né, o ideal é que todo mundo se afaste, por quê? Ele vai chegar próximo de alguém, inevitável, né, que ele vá chegar próximo de alguém, e assim que ele terminar essa fase de tremor, ele vai pra ruptura terrena, né, que ele vai aparecer, né, do chão, vai levantar e ele vai causar dano em todo mundo que estiver próximo dele e vai jogar todo mundo que estiver próximo pra longe, certo? Então, pra evitar esse dano, é importante que, é, as pessoas se separem, né? Uma outra coisa que eu não acabei não comentando é que é bom que o tanque, ele fique longe, mas assim, esteja seguindo, né, o tanque principal que vai, quando ele for submergir, né, quando for submergir, no caso, é, vai pegar, ou vai pegar, vai começar a tancar ele, né, é bom que o tanque meio que siga de longe, assim, vai seguindo, né, pra onde ele tá indo e tal. Assim que ele, que ele, é, emergir, vai, ele vai evocar esses besouros aqui, vai ser os besouros, né, e aí o que é que acontece? O tanque principal vai pra cima dele, vai tankar ele, e o tanque secundário vai pegar esses besouros, né, um ou dois tanques, né, que se você tiver ali, é, próximo, vai lá e pega esses besouros, juntem ele, e aí os magos, principalmente, tentam matar ele com dano em área, porque mata bem rápido, né, e finaliza com dano em área, pá bem rápido, e aí, né, assim que finalizou, o tanque vai pra sua posição e volta pra posição inicial, né, o, os, milis, né, quem bate de perto nas costas dele, e o tanque secundário ali nas costas também, com o tanque primário na frente, né, então é basicamente isso, e aí vai se repetir, né, o que a gente já tinha visto, vai se repetir aquela luta, que ele vai usar, é, as habilidades quando ele tá, é, tá imergido, né, quando tá em cima, depois ele vai voltar a descer, daí vai repetindo isso tudo que eu expliquei, e aí quando ele chegar em 20% de vida, ele vai entrar num estado de berserker, né, e é por isso que é bem importante que, nenhum jogador gaste suas habilidades que causam mais dano, sabe, que aumentem o seu dano, aumenta a sua velocidade de ataque, né, que cause bastante dano, não gaste durante a luta, deixa pra gastar nessa hora, que quando ele chegar em 20%, quando ele tá em berserker, sabendo que isso acontece com vários chefes, né, ele vem com em berserker, e aí é bom todo mundo segurar, todas essas habilidades que causam muito dano, pra matar ele o mais rápido possível, e essa fase dele em berserker, né, 200% a mais de, pela sala de ataque, seja bem mais curta, bem, bem mais curta, do que seria se você já tivesse utilizado essas habilidades, né, então é basicamente isso, chegou nessa, nessa fase, tenta matar o mais rápido possível, estoura aí, todas as habilidades de dano possíveis, né, pra matar ele o mais rápido possível, e GG. Então é isso, acho que deu pra captar, né, como é que funciona, então deixem nos comentários, se tiverem alguma dúvida, algo assim, vou sempre ler nos comentários, até a próxima.